Estava descolorindo os cabelos, mudando a aparência, falando de fazer regime, queria melhorar, porque ela estava bem gordinha, né? E cheia de planos, já tinha arrumado um lugar para ela ficar em outro estado, né? Porque aqui não tinha condições mais, mas a esperança era de recomeçar uma vida, poder ainda cuidar dos filhos, né? Olha só gente, nesse vídeo, este áudio que vocês acabaram de ouvir, é a mãe da Jennifer relatando aí, após a sua liberdade, tá? Ela iria recomeçar a sua vida, não em Itapira, no interior de São Paulo. Porque segundo a mãe da Jennifer, era impossível ela residir onde tudo aconteceu. E o plano da Jennifer era ir embora. Segundo as informações passadas pela própria mãe, a dona Rose, ela iria para o Rio de Janeiro, isso mesmo. Iria recomeçar no Rio de Janeiro a sua vida. Inclusive, vocês viram aí alguns detalhes, a mãe dela, a dona Rose, falando, dizendo que ela já estava descolorindo o cabelo, ela já estava colocando um novo visual e parará, parará aí, tantas outras coisas, né? É, afirmando que a Jennifer tinha mudado, né? Que não foi ela que cometeu o tal ato, não foi ela, ela foi forçada, aquela conversinha toda, né? Que eu tenho lá minhas dúvidas concernente a isso, não é? Aí o que é que acontece? Ela, aí você pode perguntar, mas ela iria ficar onde? Ela tem parentesco no Rio de Janeiro, aí, segundo a mãe, disse que ela iria residir, morar, né? Com uma amiga dela, né? Dona Rose disse que falou com uma amiga dela e a Jennifer iria ficar lá no Rio de Janeiro, morando lá. Inclusive, tinha reatado até com o ex-marido, né? Com certeza, o pai do primeiro filho dela. Então, a dona Rose mostrou este áudio, revelou, e muita gente está revoltada com isso, porque não acredita em uma palavra sequer pronunciada por ela. Então, gente, eu vim aqui trazer este áudio para vocês verem aí esta revelação da mãe da Jennifer, contando qual seria o plano que a Jennifer estava traçando para recomeçar, né? Para fugir um pouco desse contexto. Infelizmente, não houve tempo para isso, e se foi. Muitos aí dizem que se foi logo cedo. O que vocês acham? Deixem aqui nos comentários, tá bom, gente? Sua opinião, e a sua opinião será respeitada. Forte abraço, fique com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.